Você sabe que a Facínios tá aí fazendo promoção maluca, uma atrás da outra. Cada semana tem uma promoção diferente. E nessa semana aqui, aliás, vai ser só pro domingo, dia 11, tá certo, Jurandir? Pouquíssimas peças. 400 peças dessas pacas aqui. Olha só, você vai comprar uma paca como essa, sabe por quanto? Por 50 reais. Como eu sou mentirosa! Seria num concorrente mais aqui, 10 reais, tá? 10 reais na promoção da Facínios nessa semana. Promoção aqui muito boa, mas só pro domingo, dia 11. Promoção dia 11, domingo, dia da mamãezona. Tá, mãe querida, vem buscar sua parquinha por 10 reais. 10 reais, tá certo esse preço. Agora, gente, promoção nas camisas de fio tinto. Olha quantas estampas tem aqui. Fio tinto, flanela, que é a flanela Renault. Uma flanela gostosa, tipo exportação, que a Facínios tem pra você por quanto, meu amigo? 18 reais. 18? Aqui, ó, de fustão também por 18 reais. De chambrê, 18 reais. Tem de veludinho também, ó. Vamos dar o preço rapidinho aqui. 21 reais, veludinho. Veludinho, 21 reais. Tá bonita essa camisa. Agora vamos arrebentar aqui e fazer uma promoção daquelas que eu gosto. Olha, tá? Então, fio tinto, manga curta, liso ou estampada? Manga curta, fio tinto, liso ou estampado? Vamos lá, preço. 10 reais. 10 reais. Baixou tudo. Jurandinho tá ficando maluco. Ele adora fazer uma promoção. Como essa? Adora ver essa loja assim, ó. Tem que fervilhar. É isso mesmo. Tem que fervilhar. São duas fábricas produzindo barato pra você, tá? Então, promoção. Domingo a domingo, das 8 às 18 horas. A promoção válida só pro Dia das Mães e da Paca, pro Dia 11. Restante até sexta-feira, segunda-sexta, segunda-domingo, das 8 às 18 horas, eu já tinha falado. Rua da Graça, 450, no Bom Retiro. 0-0-Sampaio-21-54, lá em Pinheiro. 220-3577, 220-3577. Pede perder o fôlego. Corre pra cá, vem. Fazer grandes negócios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.